Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no Agora Joga! Se eu sou o Pokiri, se você não é inscrito no canal, você já sabe, se inscreva no canal! Então galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... sobre o que? Eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência com o meu primeiro videogame. Você se lembra qual foi o seu primeiro videogame? O meu primeiro videogame que na realidade não era meu, né? Não era meu. Mas como assim, Felipe? Você não vai falar de videogame que era seu? Não, porque eu comecei, galera, jogando videogame com o meu irmão mais velho. Eu era o filho mais novo dos três irmãos e o meu irmão que teve acesso ao videogame primeiro por ser mais velho e tudo mais. E quando ele ganhou o seu primeiro videogame que se tornou a minha primeira experiência foi... Meados de 90, 91, eu acho que foi por ali, e ele ganhou um Phantom System. Você tá pronta? Uhum. Agora eu penso, você me serve. Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga. Ah! 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 Phantom System, nunca foi tão emocionante ficar em casa. O que que era o Phantom System, Felipe? Na época, a Nintendo, ela deixava outras empresas montar o seu console dentro de uma outra carcaça e vender ali dentro daquela empresa e tudo mais. Então, a Gradiente foi uma dessas empresas que montou o Nintendinho e começou a vender aqui no Brasil. Acho que não foi só aqui no Brasil, foi no Brasil só, não lembro. Não sei, Gradiente é só no Brasil. Olha aí, eu tô no bando aqui, mas beleza. Então ela começou a vender o Nintendinho e o meu irmão foi um dos criatores desse videogame. Meus pais compraram esse videogame pra ele. E foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer o Bigodudo. Pela primeira vez eu tive a oportunidade de jogar Mario, os jogos do Mario. E foi o primeiro jogo na minha vida que eu mais passei tempo jogando e o primeiro que eu terminei também. Além de Mario, eu também passei muitos momentos enfrentando fantasmas, jogando caça fantasmas, que era um jogo super legal também. Além dos rachas, em um jogo que chamava Off-Road, esse não era o nome do jogo. Eu vou estar aparecendo aqui em algum lugar o nome do jogo. Eu lembro que era Off-Road, que era um jogo de caminhonetes também, que eu gostava muito de jogar. E eu ficava jogando muito tempo com a minha irmã e com o meu irmão. Além desses jogos, ainda tinha os jogos de tiro, galera. Sim, já tinha os jogos de tiro naquela época com arminha e tudo mais. A gente tinha ganhado uma arminha de presente dos meus pais, a gente não, né? Meu irmão, porque eu tinha ganhado outro presente. A gente podia usar também, mas era do meu irmão o negócio. Sabe qual que era? Eu ganhava ali o meu bonequinho ali e o meu irmão ganhava uma arma super estelar. Tá vendo, mãe? É isso aí, ó. Essas injustiças aí. Você acha que eu não lembro? Não? Então, o meu irmão ganhou um jogo lá de primeira pessoa. Era de primeira pessoa? Era mais ou menos. Na realidade, você ficava parado e os bonecos iam aparecendo na tela. Era assim que funcionava. E aí você mirava ali a arminha e atirava no bonequinho que você queria. Foi a primeira vez que eu joguei Duck Hunt também. Esse foi o meu primeiro videogame. Muitas histórias pra contar. A gente montava no quarto, a gente dormia em beliche, eu e meu irmão. Então a gente colocava a televisão num ângulo indo lado da beliche. E a gente fechava os dois lados da beliche com coberta. Um era o piloto da helicóptero e o outro ia na porta sentado com a pistolinha atirando nos inimigos que apareciam na televisão. Enfim, são muitas histórias. E eu quero saber qual é a sua história com o videogame. Qual foi o seu primeiro videogame? Conte pra mim aqui nos comentários. Conte um pouco da sua história também. E galera, eu queria aproveitar pra falar de um livro super maneiro que tem tudo a ver com o assunto que a gente tá falando. É o livro do meu grande amigo Italo Chianca. Os videogames e eu, crônicas de um jogador. Aqui, galera, ele conta grandes histórias que ele teve ao longo da infância, da adolescência e quando ele chegou à vida adulta também. Com os videogames, galera. Como ele conseguiu cada videogame, como ele passou por cada geração. É muito legal. E além também dele contar grandes histórias que me fez passar grandes momentos nostálgicos lendo o livro. Uma experiência muito bacana. Falando da época das locadoras de videogames. Se você não viveu essa época, eu recomendo você dar uma lida nesse livro pra você saber um pouco de como eram as aventuras da galera naquele tempo. A gente jogava videogame, pegava o troco do pão e corria pra locadora pra jogar um pouquinho. E se você é um cara nostálgico assim como eu, você vai entrar numa viagem alucinante por um caminho onde vai trazer aquela nostalgia gostosa, sabe? Se você lembrar daquelas suas histórias de videogame e tudo mais, recomendo pra você. Link na descrição pra saber mais sobre o livro, pra saber como adquirir e tudo mais. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, aquele like maneiro aqui embaixo. E me conte nos comentários qual foi o seu primeiro videogame. E me conte também como foram as suas experiências com o videogame. A gente sempre tem uma história engraçada pra contar relacionada a videogame, a locadora, alguma coisa que aconteceu. Conte aqui nos comentários, eu quero saber. Por hoje é só, até o próximo vídeo e falou!